eu não estou afirmando mas eu posso supor a bíblia diz que a marca vai ser aonde na mão de é o trovão que está falando ou a bíblia que está dizendo agora olha pra cá vejo um monte de gente dizendo e líderes dizendo que a marca da besta não pode ser o microchip então vamos lá não estou afirmando mas eu posso supor fui pesquisar sabe quantos milhões de dólares gastaram pesquisando só pra saber aonde o chip melhor se adapta no corpo sabe quantos milhões gastaram 12 milhões de dólares pra chegar a seguinte conclusão o lugar que o microchip o corpo não rejeita é na mão direita e na testa veja no mundo inteiro pesquisa na internet vê se você vê alguém seja empresário ou não vê se você vê alguém no mundo que tem o microchip em outro lugar se não ser na mão direita ou na testa embaixo do couro cabeludo vê se tem vai na internet todos que tem chip coloca a mão direita pra abrir a porta coloca a mão direita pra abrir o carro coloca a mão direita pra ligar o carro tudo todos e eu fiquei espantado no rio de janeiro agora passei pela ponte rio niterói quando eu passei em cima da ponte passei por baixo do pedágio pra pagar o pedágio em cima do pedágio tinha uma placa enorme do banco santandé escrita assim ó santandé mas pulseira cartão nunca mais o santandé agora vai parar de produzir o cartão que você tem no bolso e eu tenho no bolso eles começaram a lançar uma pulseira de borracha no meio da pulseira tem um chip ali tem todas as numerações do cartão tem seu nome tudo que é seu está dentro daquele chip sabe como é que você paga? chega no mercado encosta o pulso no leitor e vai debitar da pulseira que está no seu pulso que agora vai ser o seu cartão olha pra mim pastor mas que benefício pastor não vou precisar andar mais com o cartão no bolso não vou correr risco de perder aqui no pulso é melhor o mal nunca vem com aparência de malefício ele sempre vem com benefício daqui um ano alguém vai abrir a boca e vai dizer fui roubado perdi a pulseira a pulseira estragou sabe o que é que vão falar? agora não vai ter mais problema de estragar a pulseira vamos criar um método que vai ser inviolável ninguém te rouba mais ninguém tira de você vamos criar um chip e vamos botar tudo dentro desse microchip e agora só você tem acesso agora olha pro trovão pra ver se você entende o que eu vou falar aqui já existe uma moeda no mundo chamada bitcoins é uma moeda digital que muitos empresários estão comprando essa moeda já estão pagando em restaurantes com esta moeda digital chamada bitcoins você abaixa o aplicativo e os restaurantes que aceitam ela você não precisa levar dinheiro você paga digitalmente com a moeda olha pra mim eu fiquei estupefatizado com o que eu li eu fui pesquisar agora a família Bildbergs que é uma das famílias mais ricas do mundo lançou em 1986 a imagem da águia americana e ela está pisando os dólares que estão sendo queimados e no peito da águia está escrito o nome de uma moeda escrito ASR e embaixo da águia embaixo do nome da moeda ASR a moeda digital está escrita a data 2018 isso em 1986 30 anos depois fui pesquisar agora a China se une com a França os países mais poderosos se uniram e eles proporam que até 2023 acabe todas as cédulas do mundo aonde se haverá apenas o dinheiro digital na terra olha pra cá se você não sabe o Detran não sei aqui mas o Detran do Rio a carteirinha de papel já está sendo substituída pela carteira de habilitação no celular se você não sabe agora se você não quiser votar com título você pode baixar o aplicativo no teu celular digitar todos os dados do seu título e você vota lá na urna com o seu título no seu telefone está tudo digitalizado está tudo sendo preparado agora olha pra cá olha pra mim até 2023 vai acabar o dinheiro no mundo você que é rico você fala assim pastor eu não vou trocar sou crente não vou abrir mão do meu dinheiro só que você vai chegar na loja e vai dizer me dá dois pá de danos na hora que você for pagar quando você oferecer a cédula alguém vai dizer pra você aqui já não se paga mais com o dinheiro é necessário o dinheiro digital cadê quando você for no banco quando você querer comprar um carro querer comprar com dinheiro você não vai poder comprar mais é com o dinheiro digital aí vai se cumprir a bíblia a hora que teu dinheiro não poder mais comprar o teu dinheiro de cédula aí vai se cumprir a bíblia ninguém compra ninguém vende se não tiver a marca na mão ou na testa olha pro trovão até agora tá sendo apenas voluntário mas vai chegar o momento que vai ser obrigatório você acha que Deus me trouxe aqui hoje pra brincar com alguém tá tudo sendo preparado o mundo tá sendo preparado e a gente fixado nisso aqui ó mexendo o tempo todo no whatsapp mas Deus tá mandando eu dizer pra alguém olha aí para o alto de onde vem a vossa redenção ó ó ó ó ó ó